Você tá cheio de manchinha de sol? Tá com a pele tudo estragado? Tá parecendo um maracujá, velho, Pedro, Maria? A gente tá aqui pra te ajudar. O sol que pode ter envelhecido demais a sua pele. Dr. Marcos Bonacci, dermatologista internacional, tá aqui dando dicas pra você melhorar essa pele, passar o verão lindona ou lindão, sem estragar a saúde também, porque você sabe, né? O excesso de sol pode provocar câncer, né? Agora eu tenho um toque antes da gente entrar com as suas perguntinhas. Tá cheio de gente com dívida nesse final de ano, não tá? Bens a Deus, mas tá mesmo. Chega o final de ano, então você pode regularizar suas dívidas ou reduzir suas parcelas com desconto de até 70%. Quer saber como? Reabilite, consultoria e a Rafaela tá aqui com a gente. Obrigada, viu, Rafa? Obrigada por estar aqui com a gente. Quer dizer, são até 70% de desconto que a pessoa, por exemplo, tem uma dívida, ela pode reduzir em até 70%? Isso mesmo, Sol. É muita coisa mesmo, né? A gente trabalha com a avaliação dos contratos de financiamento dos nossos clientes e faz a redução de até 70% dessa dívida. É uma abusividade que tem sido cobrada pelo banco nos contratos de financiamento e que a Reabilite vem aí pra ajudar o consumidor. E esses contratos de financiamento, quando a gente tem financiamento, pode ser do carro, pode ser de casa ou só de automóvel? O nosso foco é o financiamento de veículos. Então a gente faz uma análise no nosso escritório, a gente tem as consultoras especializadas que vai atender os consumidores, os clientes e vai fazer toda a análise pra saber qual é a abusividade que ele está pagando naquele financiamento, qual é a possibilidade de redução daquela parcela e assim orientar pra que ele tenha os direitos dele atendido. Quer dizer, a pessoa que está pagando, vamos supor aí, R$ 1.000 de parcela num carro, pode reduzir isso pra 70% tamanho aos juros e o abuso que foi colocado nesse contrato? Até 70% é possível na redução dos contratos de financiamento. Quer dizer, você está passando perrengue aí pra pagar seu carro no final do ano, filho? Não precisa não, é só consultar aí a Reabilite. Vamos passar o telefone, Rafa? Vamos. O telefone de lá é 12-3341-4180. 3-3-4-1-4180. É a melhor e a maior consultoria financeira, é maior do Brasil, né? A maior consultoria financeira do Brasil e a melhor. Está aqui em São José dos Campos. Está aqui em São José, na Avenida Andrômeda, número 1162, no Jardim Satélite. Está pertinho. Está pertinho aqui da gente. Pertinho. Então assim, não passa perrengue de jeito nenhum. Vem pra três aqui, Bubinho, ou vem pra um aqui comigo assim. Vem pra três. Isso. Você não precisa passar perrengue, tá bom? Não precisa passar perrengue. Rafael e todo o pessoal da Reabilite aqui, está aqui pra atender você. Vou repetir o telefone. 3341-4180. Ou pode acessar o site, né, Rafa? Isso. O site é reabilite.com.br. E lá a Sol também consegue fazer a simulação do seu contrato. Com as informações básicas do seu carnê, consegue ter uma boa ideia de como solucionar o problema já no nosso site. Então, você tem o carnêzinho do seu carro, acessa o site, põe lá as informações que você já vai ver o quanto você pode economizar aqui. Então, vamos repetir, reabilite.com.br, ou você vai ligar 3341-4180. Quero você de volta aqui outra vez. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rafinha. Bom, fica aqui comigo que o Luquinha vai fazer uma perguntinha pro doutor, né? Imagina começar o ano sem dívida? Chique essa dívida, hein? Chique essa dívida, hein? Fica aí ligado, hein? Que vale a pena. É 3341-4180. Doutor, eu vou juntar um monte de gente aqui, que tem um monte de gente fazendo pergunta, mas a Tânia Silva, que tem 60 anos, diz que a pele dela tá complicada, sabe? Não tá mais servindo como antes. Diz que tá tudo enrugadinho, tudo caindo. Há também, Patrícia, diz que tá com a pele bem prejudicada. E tem gente que é bem novinha também, que tá perguntando quando que deve começar a usar o anti-rugas. Então, tem gente que é velhinha, que já tá com idade mais avançada, quer saber se adianta usar. E tem gente novinha, quer saber quando deve começar a usar. Eu costumo dizer que não existe idade, existe necessidade. Então, lógico que na juventude, na adolescência, a pessoa pode usar um filtro solar que já tá de bom tamanho. A partir dos 20, 25, ela pode começar a usar algum estimulante de colágeno pra que o colágeno seja reposto, porque ela vai destruindo o colágeno natural. Então, os ácidos que a gente usa, ácido retinóico, é o exemplo mais conhecido de todo mundo. Pra pessoa que já tem muita ruga, às vezes a pele fica opaca, por causa da idade, porque perde o vício mesmo. Então, é o que a gente recomenda, um tratamento mais intenso e mais intensivo. O ácido em casa e, eventualmente, o uso de lasers ou peelings podem ajudar bastante. E pode ser feito nessa época? Pode ser feito nessa época, desde que a pessoa não tome muito sol. Um solzinho moderado dá pra conciliar alguns tratamentos. Tratamentos que vão queimar muito a pele, a gente prefere fazer depois das férias de janeiro, pelo menos. Mas tem muito recurso. Vamos pra uma dica bem legal aqui, pra você que quer ter um sorriso bonito, a pele já tá ficando bonita com as dicas do Dr. Marcos Bonassi. Você quer ter um sorriso bonito, você tem que contar com profissionais sérios, capacitados. Tô falando do pessoal da Ortovip, que tá aqui há anos na região, são mais de 10 anos, não tá chegando agora. Confiança, quem cuida, sabe e faz. Então, ela vai cuidar do seu problema, seja qual for, seja qual for. Veja só como tem gente feliz com a Ortovip. Eu tirei a dentadura já há muitos anos, né? A parte inferior tava já dando um problema, né? Eu ia fazer só a inferior, né? Depois resolvi fazer a superior também. Ficou muito bonita, gostei, fiquei muito contente. Eu fiz o implante na segunda-feira e no sábado já estava comendo pizza com meus filhos. Qualidade de vida agora é outra. Agora é só sorriso. Agora é só passear. Que delícia, né? Só passear. Bom, bora lá, Luquinha, que tá cheio de gente querendo saber sobre o sol e a pele. O Ivan, ele perguntou assim, e a pele negra? Porque ele é negro e sempre ouviu falar que não precisa de proteção, não precisa passar protetor, que tem esse privilégio. Mas é verdade isso? É, a pele negra conta com uma vantagem que tem mais melanina, né? E a melanina é o protetor natural, o protetor solar natural que a gente já tem, que Deus deu. Quem é muito claro tem pouco, quem é mais moreno, quem é o negro tem mais. Ele já tá bem protegido. Porém, a destruição das fibras elásticas que a gente falou acontece também na pele negra, um pouco menos do que na pele mais clara. Mas, então, o filtro solar deve ser usado? Deve, da mesma forma. Não precisa ser um fator tão alto, pode ser um fator 15. Por quê? O sol também deixa a pele opaca, desidratada. Então, o uso do filtro vai deixar essa pele, embora não tenha manchas, mas com um aspecto menos envelhecido. Então, deve usar sim. Tem gente perguntando se não tomar sol, mas tomar o comprimido da vitamina D se causa o mesmo efeito? Porque aí não pega o câncer de pele e tá com a vitamina D do sol. A vitamina D e vitamina mesmo, cápsula. É, os médicos normalmente usam suplementar, né? Receitar a vitamina D pra quem tem deficiência. Se a pessoa tem vitamina D normal, não precisa tomar nada, né? E vale lembrar, Solange, que o filtro solar não impede que você produza a sua vitamina D, tá? Então, o que eu costumo dizer pras pessoas é assim, a vitamina D, ela é produzida se você toma sol no rosto, na barriga, nas costas, na perna. Então, a gente pode deixar, por exemplo, a tomar sol pra vitamina D na perna, que é um lugar que a gente não toma sol todo dia. O rosto, que a gente já expõe o dia a dia e não quer ter muita mancha e não quer ter muita ruga, você usa o filtro normal e protege mais. Porque pra vitamina D, tanto faz. O sol no rosto, ou na perna, ou no braço, é a mesma coisa. Então, o filtro não impede a produção e pequenos minutos, 10 a 15 minutos de sol por dia, quer dizer, você indo à padaria, indo à escola, você tá produzindo vitamina D. É suficiente. Não precisa ficar feito um dinossauro lá tomando sol. Tá? Que não é lagartixa estirada, né? Lagartixa. Então, perguntando, porque ele falou que não pede a sustentação, né? O povo, a moeirada que quer queimar o bumbum pra ficar com marquinha, se despenca. Responde agora não, porque tem dicas hoje agora, né, Luquinha? Pois é, né, Solange? Ó, a gente vai pra um rápido intervalo, mas antes, toda quinta-feira você confere aqui no Falando Dins, o quadro Leite e Derivados. Você sabia? E hoje, o seu BN da Cooper, o nosso amigo aí, vai falar sobre o leite pasteurizado e o leite integral. Leite e Derivados, você sabia, vai Cooper? Já falamos em outras oportunidades, a diferença que existe nutricionalmente entre o leite longa vida e o leite pasteurizado, mostrando a superioridade muito grande que existe entre o leite pasteurizado, resfriado, em relação ao leite longa vida. E a nossa região é uma região privilegiada, porque aqui se encontra um leite pasteurizado de boa qualidade. E o leite pasteurizado deve ser consumido aquele mais próximo, produção-consumo. E nós aqui da Cooper estamos sempre procurando melhorar e oferecer aquilo que há de melhor para o nosso consumidor. Estamos através de cursos aos nossos produtores, para que eles produzam a matéria-prima cada vez melhor. Estamos cada vez renovando os nossos equipamentos, modernizando, usando equipamentos de última geração para que nós possamos oferecer o que há de melhor em termos de leite pasteurizado. Mas nunca podemos esquecer que o leite pasteurizado resfriado, ele exige resfriamento. Então, ele tem que estar na sua geladeira, no melhor lugar da geladeira. E mais uma informação, nunca deve ser fervido. O leite pasteurizado deve ser servido, tomado, aquecido até a temperatura ideal ou gelado. E nunca fervido. Porque a partir de 75 graus, ele perde as suas qualidades nutricionais. O que ocorre com a longa vida, que vai a 150 graus. E para isso, nós estamos cada vez oferecendo mais opções aos nossos clientes, àqueles que são clientes nossos há muitos anos. A cooperativa tem 78 anos de tradição. E nós lançamos ultimamente o leite da garrafa de vidro. Estamos agora com a promoção quanto à garrafa vazia, porque ele é 100% reciclável. E toda reciclagem, a verba é destinada à PAI. E aqueles que trouxeram para nós, aqui na central da cooperativa, 10 embalagens vazias, ganham um copo. Esse lindo copo personalizado. E você está consumindo o melhor leite e você está contribuindo com a PAI. Nós de volta aqui. Rapidinho, a gente vai fazer uma paradinha. Daqui a pouquinho, a gente vai saber quem faturou para Lamas, né, Luquinha? Pois é, tirar mais as suas dúvidas sobre a sua pele e como cuidar melhor nesse verão. Fica aí.